com as características que o treinador quer, os treinadores do Ceará são todos com características diferentes, todos com características diferentes, e Dudu, eu queria muito, sabe Dudu, que a torcida do Ceará, caso o Ceará conseguisse o acesso, não fosse aquela que sempre tem o pessoal, sabe, ou Dudu, que se aproveita do momento pra falar assim, olha aí vocês que criticaram a diretoria, olha aí, vocês criticaram o João Paulo o ano todo, ei galera, pelo amor de Deus, olha a situação que o João Paulo nos deixou, olha a situação que o Albeci nos deixou, é bem claro pra vocês, pessoal, que a contratação do Mancini foi um aborto, eu gosto do Mancini, mas foi um aborto porque ele tava livre no mercado, entendeu, e ele veio porque tem identificação com o Ceará, foi jogador do Ceará, entendeu, já foi treinador do Ceará, eu queria muito que no final do ano as críticas fossem direcionadas a quem merece crítica, porque independente de acesso, o ano de 2023, pra mim, vai ser fajuto, mesmo com acesso e mesmo com título, por quê? Porque não é porque tem acesso e título, Dudu, que o projeto foi bem feito, não, muito pelo contrário, o projeto tá todo mal feito e pode ser que na reta final dê certo, como deu certo, Dudu, no último jogo contra o esporte, aquele bambu, Dudu, é o mesmo bambu de agora, Dudu, é o bambu, por toda a competência do Mancini, isso é um bambu, Dudu. Anderson, não tem, não tem, não tem, a diretoria não pode ter peito pra chegar no fim do ano e dizer que deu certo, tendo quatro treinadores no ano, não tem, só, já cai por terra, qualquer argumento da diretoria, exatamente, qualquer argumento da diretoria, Carlos e Anderson, que ela venha a querer se gabar, como ela vem fazendo, usando o Instagram pra afrontar o torcedor, ela não tem, ela não tem esse peito pra fazer, qualquer torcedor vai dizer, são quatro treinadores, meu amigo, o último você acertou, numa cagada medonha, foi um efeito cascata a queda do Mancini aqui, foi um efeito cascata, foi ele tá disponível, foi ele ter identificação com o clube, foi um efeito cascata, não foi assim, tiramos ele da série A pra ele subir um time da B pra negativo, ele estava livre no mercado, ele tem identificação Dudu, parece que tudo confluiu apenas pra torcida ser feliz, mano. Espero, viu, Hans? Espero do fundo do coração que você tenha razão do que você tá dizendo.